Ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidem que pai idoso não poderá ser preso por dever alimentos à filha de 37 anos que exerce atividade profissional. De acordo com o processo, em 2011 foi feito um acordo extrajudicial para suspender o pagamento da pensão, porque o pai não podia mais suportar o encargo. A filha, à época com 29 anos, já trabalhava. Em 2016, o pai ajuizou a ação de exoneração de alimentos, na qual a filha afirmou que, de fato, não tinha mais interesse no recebimento da pensão. Apesar disso, no mesmo ano, ela entrou com o pedido de cumprimento de sentença de alimentos. Alegou que concordava em desonerar o pai da obrigação, mas queria cobrar a dívida alimentícia anterior. O juiz determinou a prisão civil do pai, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a ministra Isabel Galotti, relatora do pedido de habeas corpus do pai, destacou que a filha, na ação, admitiu não precisar dos alimentos, pois era financeiramente independente. Por isso, foi aplicada a jurisprudência do STJ, no sentido que a prisão só é determinada quando há atualidade da dívida, a urgência e a necessidade do recebimento da prestação alimentícia. Ao conceder o habeas corpus, a ministra destacou não ter pertinência à prisão de uma pessoa idosa de 77 anos para o pagamento de valores dos quais, comprovadamente, não necessita a beneficiária dos alimentos. Legenda por Sônia Ruberti